A 04Midia está aqui na Casa Fazana, um dos endereços mais requintados e sofisticados de São Paulo, para falar com o Gabriel e com o Lucas sobre o que eles acharam desses anúncios da Sony de hoje. Lucas, o que você achou do geral, do preço do PlayStation 3, dessas promessas de trazer tudo em relação à PlayStation para o Brasil? Cara, eu achei caro. Eu achei que R$1.100 é um preço um pouco acima do esperado para um videogame que vai chegar quase dois anos depois da concorrência fabricada no Brasil também, que tem um preço de entrada muito menor. Eu imaginava aí talvez R$9.99, um preço que eu estava esperando, saiu um pouco mais caro do que eu imaginava, então eu acho que não foram tão boas as novidades. Mas claro, a fabricação nacional é sempre um motivo de se comemorar, porque impulsiona outras oportunidades no futuro. Então eu acho que o PlayStation 3 sendo fabricado no Brasil ajuda aí a chance do PlayStation 4 um dia chegar num preço mais competitivo mais cedo, não demorar aí sete anos como o PlayStation 3. Agora, Gabriel, você acha que eles vão cumprir a promessa do Day 1 do PS4? Então, como eu estava comentando, é engraçado eles só terem comentado isso quando foi perguntado, né, sem falar e tal. É estranho também você fazer uma promessa dessas antes de sequer existir uma data anunciada e tudo mais. É bom que, como eu estava comentando com outras pessoas que estavam aí perguntando sobre isso, ele está usando um hardware um pouco menos especializado, né, não foi um chip feito para ele, deve diminuir as chances de ter problemas como teve no lançamento do PlayStation 3. Ah, não está rendendo o chip, né, não está saindo tanto. Eu acho que é mais fácil eles entregarem, e como tem uma estratégia de produto grande, de serviço grande, ele sentou interesse realmente de lançar simultâneo. Agora, como não será feito aqui, precisa ver o preço, né, vai ser para poucos. Agora eu quero saber dos dois, e essa tradução do Last of Us aí, eu fiquei achando com uma cara de sessão da tarde, assim, não sei. Eu acho que isso é normal, a gente ter essa sensação de sessão da tarde, porque a nossa referência máxima de dublagem no Brasil, ou é desenho, ou é filme. Eu acho que quando a gente vê uma dublagem de um drama, automaticamente a gente lembra dos filmes que a gente assiste dublado. E a gente geralmente assistia mais filmes dublados quando a gente era mais novo e não entendia inglês, né. Acho que é o caso de todo mundo que hoje fala inglês. Então eu acho que essa sensação de filme da sessão da tarde é normal. Eu acho que aí avaliando um pouco mais a dublagem, precisa ter o jogo completo. Achei que do que eu vi, está dentro do esperado. Não diz nada mais do que eu penso, que a gente pode pensar, tipo, nossa, está super bom, super ruim, mas está dentro do esperado. Gabriel, você prefere legenda, só legenda e manter o trabalho original dos caras, ou você acha que dublagem é um negócio legal, está aí para ficar? A dublagem é um negócio legal, eu acho que o público quer, gosta, eu acho que tem que ser bem feito, obviamente. A qualidade tem sido bem variada, né, no geral, mas eu acho que é importante você ter opção. E, inclusive, eu vou até um passo a mais que vai ser bastante polêmico, e eu acho que a gente vai se pensar até em traduzir o nome dos jogos em alguns casos, para realmente facilitar para as pessoas poderem entender um pouco mais. E, às vezes, até mesmo fazer que nem com os filmes, né, Gabriel? Às vezes tem um nome original com um subtítulo em português, que a gente esquece que, assim, nós que acompanhamos a indústria todos os dias, e fazemos parte de um nicho da comunidade gamer, que acompanhamos a notícia e tudo mais. Mas existe um mercado de jogadores muito maior, que não consegue acompanhar os lançamentos ou aproveitar os jogos 100%, porque não tem uma tradução adequada, não consegue entender bem a proposta dos jogos. Também falta de marketing adequado, etc. Então, eu acho que todo tipo de localização dos jogos é sempre muito bem-vindo. Agora, os caras anunciaram que o bundle com o God of War Ascension, e a versão sem o God of War Ascension, as duas vão custar os mesmos R$ 1.099. E aí? Eu acho que provavelmente deve ser, assim, obviamente, como a gente falou, eles estão preparando isso, eles estão começando a lançar. Esse preço deve ter sido brigado, né, deve ter sido, tipo, arrastado na unha pra conseguir chegar nesse ponto. E como é um jogo first party, eles conseguem subsidiar isso. Então, pra eles deve ser um subsídio que vale a pena. Eles colocam aí no mercado pra quem quiser. Porque o que vai acontecer é que eu acho que vai ter gente também que vai comprar o PS3 pra assistir filme, ver Netflix e tal. Então, assim, não custa ter uma versão sempre que tem gente que não vai precisar. E tem gente que não gosta de God of War, tem gente que quer comprar pra criança, e às vezes o jogo pode ser ruim pra você colocar, você vai dar pra criança. Mas é uma coisa que você vai colocar com um custo quase desprezível pra eles. Então eles botam lá como um extra pra encorajar, já que não conseguiram baixar mais que isso. Agora, ele enfatizou bastante, o Jack Tratton enfatizou bastante esse lance da incubação dos jogos e abriu um diálogo com os desenvolvedores nacionais. Eu não sei, particularmente eu acho que ele falou meio da boca pra fora porque a gente vê mais os caras se virando sozinhos pra botar coisa no Steam do que tentando produzir pra console. O que você achou desse lance todo? Eu acho que faz parte da estratégia mundial da Sony ter esse tipo de apoio. Eu acho que é normal ele anunciar isso como estratégia pro Brasil também porque é uma estratégia mundial. Eu concordo com você, acho que não vejo isso acontecendo ainda, mas enfim, existindo uma Sony interessada em apoiar esse tipo de coisa, é legal porque um desenvolvedor ou outro pode procurar a Sony e começar uma conversa. Então essa predisposição da Sony é importante. Não que isso faça diferença atualmente, mas é importante essa predisposição pra iniciar uma conversa. Quem sabe daqui a dois, três anos, a gente ver jogos pra PlayStation 4 já sendo produzidos, ou pelo menos subsidiados a alguma produção, no Brasil. É importante essa disposição da Sony. Tchau, tchau.